Sejam todos bem-vindos à estreia da primeira temporada do spin-off do PipoquinhaCast. O que é o PipoquinhaCast? É um derivado do Pipoquinha na Manteiga. Vocês já me conhecem de algumas temporadas aqui, a gente está chegando hoje para uma nova versão, uma nova roupagem. A gente está num estúdio aqui magnífico. E hoje, como meu primeiro convidado aqui, escolhi a dedo para nós falar sobre a briga dos streamings, a luta dos streamings e a chegada desses episódios semanais para nós, ou entrega coletiva da Netflix, Prime Vídeo, Star Plus. Eu tenho aqui o Rodrigo Carbone, do Resenha Pós-Crédito. Fala aí, meu bruxo, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, cara. Melhor agora, né? Aquela coisa, né? Eu sou a cobaia, né? Você é a cobaia, exatamente. O pessoal que está assistindo aí de casa sabe que eu sou a cobaia, a primeira pessoa que está aqui. Mas também é um misto de honra também, porque, cara, poder... Falando como parceiro de criador de conteúdo, mas também como amigo, assim, poder ver o teu crescimento. E mais esse projeto do Pipoquinha aí, começando, é... Começando. Estou feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, eu escolhi a dedo, né? Porque eu pensei assim, quem é que tem a envergadura para estar ali de primeira? Já é host de outros podcasts, né? Se quiser falar aí para ti, deixa o arroba também já de arrancada para o pessoal de que podcast que tu é host, que tu já faz um trabalho assim há um tempo. Boa. Eu tenho meu trabalho lá no Resenha Pós-Crédito, né? Então, arroba Resenha Pós-Crédito, quem quiser seguir no Instagram. E também faço podcasts ali com a Geek Universal. Então, eu tenho o Degustando Séries, que é um podcast semanal sobre séries, analisando os episódios de cada série ali que a gente está trabalhando. Tem o Cine Geek, que é um pouco mais focado em filmes, né? Então, quem quiser acompanhar também, tem tudo lá no meu Instagram, lá os links certinhos dos podcasts que eu participo. Inclusive, com esse rapaz aqui em alguns deles. Então, é que aqui lá, é o seguinte, o homem lindo numa estreia de programa, vai ser difícil aqui. Seguinte, gente, estou muito faceiro, tá? Com essa oportunidade aqui, a gente está hoje num estúdio lindo, como vocês podem ver. Porque o Pipoquinha Cast é uma parceria do estúdio OTPlay com o Timoneiro, né? A gente está dentro do estúdio aqui do OTPlay, dentro do jornal Timoneiro, um dos maiores jornais de canoas aqui, há um tempão já, em atividade. Uma coisa importante salientar aqui, podem ir comentando, a gente vai fazer vários comentários aqui, a gente vai falando sobre alguns temas e você pode ir comentando aqui embaixo, durante o nosso episódio inteiro aqui, a gente vai ficar em torno de uma hora. E lá no final, fiquem espertos, vai ter dica de filme, dica de série para a semana, a gente vai falar os lançamentos do cinema e dos streamings também, né? O nosso tema hoje, principal aqui, é que a gente está sem tempo para assistir as coisas, né, Rodrigo? Tem muita coisa chegando ao mesmo tempo e a gente tem que se desdobrar, vida pessoal, vida profissional. Mas antes da gente começar aqui, eu vou deixar um aviso, né? Primeiro, agradecer o estúdio OTPlay e o Timoneiro, o pessoal sempre recebendo muito bem aqui, obrigado aos guris. Também vou dizer o seguinte, essa estrutura toda aqui, ela fica no centro de canoas, para quem é de canoas, região metropolitana de Porto Alegre e quer ter o seu podcast, chegou a hora, tá? Olha a estrutura disso aqui, eu estou me sentindo no outro mundo aqui e você também pode alugar por um preço justo, então se liga, entra em contato com a gente aqui, com o Jornal Timoneiro, que a rapaziada vai te receber muito bem, certo? E se você quiser colar a sua marca com a gente, assim, ó, está passando na tela aqui, ó, o meu logo, o logo do Resenha Pós-Credito, nosso convidado de hoje e da OTPlay, mas pode estar passando a sua marca aqui. Então se você tem um produto bom aí do outro lado e quer divulgar aqui com a gente, quer colar a sua marca com a gente, fique à vontade, nos chama aqui pelo direct, pode chamar pelo direct do Instagram e pelo Timoneiro também, que é só alegria, certo? Vamos crescer junto. Então, Rodrigo, vamos lá. Eu quero que tu se sinta em casa aqui, primeiramente, tá? Eu, é a primeira vez que eu estou chegando aqui, mas eu já estou me sentindo em casa. Posso tirar os tênis então? Pode tirar os tênis. Seguinte, Rodrigo, nos últimos tempos a gente tem recebido uma chuva, uma enxurrada de títulos a cada semana, né? Tipo, 10 títulos a cada semana, 20 títulos a cada semana, seja na Netflix, no Prime Video, no Star Plus, no HBO Max, nos cinemas. Sim. Tu tá dando conta de tudo isso aí? Como é que tá a tua vida? Tu tá conseguindo trabalhar ou tu tá conseguindo assistir séries? Não, eu acho que o ponto principal é, tu tá conseguindo entender aquilo que tu assiste, né? É verdade. Quando tu assiste, né? Conciliar. Eu acho que esse é o ponto, né? Acho que todo mundo, falo não por mim, mas todo mundo que tem uma rotina de trabalho e com interações de querer assistir aquilo que quer ver e tal, eu, hoje em dia, eu quero ver muita coisa e como fã de cinema, de, sei lá, só fã de algumas séries, algumas sagas específicas. Então, a gente tem, hoje em dia, ainda bem, isso é um ponto positivo, né? A gente tem lançamentos, muito mais coisas recentes, assim, tem se trabalhado mais, né? Algumas sagas, né? Algumas franquias. Mas como conciliar tempo, né? Tipo, como ter tempo pra poder ver tudo aquilo que a gente quer ver e entender também, tipo, poder, sabe? Conciliar aquilo no... Tu tem que entender a obra, né? Porque às vezes a gente olha tão corrido que às vezes não pega nada, né? Exato, tu vê por vê. Vê por vê. Vou assistir, e digo até nós como criadores de conteúdo, a gente sabe que tem alguns casos que a pessoa, assim, às vezes vai assistir só pra ver e ter, talvez formar uma opinião rápida sobre aquilo ali. Sobre aquilo. E poder fazer conteúdo, sabe? Ou às vezes nem assiste aquilo ali, só divulga uma dica sem ter assistido, por exemplo. Sim. Acontece muito, né? Acontece muito. Então, eu, particularmente, eu gosto de poder assistir, né? E ter a calma de poder pensar e amadurecer aquilo ali que eu acabei de ver, né? Além de ser só um filme, né? Traçar muito mais do que um filme ou uma série, trazer aquilo ali com alguma conexão de contexto com a vida ou com aquilo que ele quer dizer o filme, né? Ou a série. Perfeito. E eu acho que essa surra de conteúdo que a gente tem hoje em dia, ela não nos dá essa abertura. É tipo, cara, você tem que assistir isso aqui hoje porque semana que vem vai lançar outra coisa já. Vai lançar outra coisa. E o pessoal tá falando, né? Tem isso? Ele tá falando. E aí, se tu não assiste, toma spoiler. A internet tá falando e já tá tomando spoiler, né? Toma spoiler. Episódio semanal. O que que tu tá assistindo de episódio semanal, assim? Tá assistindo House of the Dragon? Tô, tô, tô. Anéis de Poder. Anéis de Poder. Eu comecei a ver, aí, que a gente tá falando agora aqui, questão de tempo. Tive que parar um pouco de ver ali, eu vou deixar acumular uns episódios, depois eu vou maratonar antes do final, né? Mas dando foco ainda em House of the Dragon. House of the Dragon é uma série que eu tô conseguindo ver toda semana. Sim. Porque são duas séries de plataformas diferentes, HBO Max e Prime Video, e cada uma tem uma hora, uma hora e pouco de duração. Então, são episódios maçantes, né? Juntos os dois ali, é um filme de duas horas. Eu acho que essa é uma questão interessante da gente levantar, porque a gente tá numa geração, assim, meio de TikTok, que as coisas têm que ser mais rápidas, né? Rápidas, exato. Não sei se quem tá em casa aí é assim também, mas por um lado eu quero receber cada vez mais séries com menos episódios ou numa duração menor, né? Sim. Exemplo, a gente tá recebendo semanalmente, a gente falou aqui, Casa do Dragão, da HBO Max, e episódios de uma hora super maçante, a gente tá ali, a gente fica ali no domingo, se não olhar no domingo de noite, de repente na segunda já pega um spoiler. Já tem, já tem. Na segunda de noite, já se duvidou. Então, é uma enxurrada que na sexta tem Anéis do Poder, a gente tá vivendo nesse momento. Sexta Anéis do Poder, domingo House of Dragon, quinta Shihuk, então cada dia que tem algo pra assistir. Que aí é uma série que eu já vou dizer, que pra mim deveria ter saído de uma vez só. Tudo junto. Tudo de uma vez só. Tem uma diferença, né, Rodrigo, que é, tem séries que tu consegue assistir tudo de uma vez, outras não. Tem algum exemplo aí de outra que dá pra assistir tudo junto, assim? Tudo junto, olha, agora de cabeça eu não vou lembrar, assim, mas eu acho que, pra mim... As mais leves. É, mais leves, sabe? Pra mim, uma série semanal, ela tem que ser uma série que tu assiste o episódio e tu fique no anseio para o próximo e que tu possa ter essa janela de uma semana pra tu pensar, assim... Que tem o que discutir, tem o que pensar, sabe? Discutir, falar com os amigos, tipo, ah, cara, tu viu o que aconteceu? Será que vai acontecer semana que vem? Ixi, Hulk, não é uma série que acontece isso. Perfeito. Né? O WandaVision, que também foi... Já que a gente tá falando de Marvel ali, rapidinho, WandaVision também era uma série de 30 minutos, semanal. Porém, era uma série que dava abertura para teorias. Era uma série que dava abertura pra discussão, tipo, o que que tá acontecendo? Como assim? Uma semana tá numa época, outra semana tá na outra, isso aqui é da cabeça da Wanda, sabe? Sim. Então, tu tinha um mistério no ar. E te fomentava, te prendia pra toda semana estar ali assistindo. E eu acho que, por She-Hulk ser mais sitcom, mais uma comédia, uma galhofa ali, tem seus pontos, tem seus... Tem seus pontos, parecem... Tem suas pautas, entendeu? Entendi. Mas o viés da série é uma série mais leve. Então, eu não vejo como uma necessidade de lançar toda semana, assim. Sim. Como, por um contrário, eu vejo muito o que a Netflix faz. A Netflix não, a Netflix só tem esse viés de lançar tudo junto, né? Agora que algumas séries eles começaram a fazer parte 1, parte 2, meio que pra prender assinaturas, né? É, prender assinaturas. A gente tava falando, mais cedo eu participei do Canoas Podcast, daqui do Sujo e Outer Play também, eles levantaram essa bola também. Que é essa questão da gente, deles nos fazerem refém do streaming. Exato. Porque se tu assiste Stranger Things, daqui a um ano, fica com a tua assinatura pra um ano. Sim. Porque no ano que vem tem a segunda. Exato. E assim tem a terceira, e depois tem a quarta, depois tem a quinta. E agora eles já conseguiram fazer a gente mais refém ainda, porque em pouco tempo tem uma diferença de uma série pra outra. Da mesma temporada, da mesma série. Stranger Things, como tu falou, no mês veio... No início do mês, né? Veio uma temporada, meia temporada e depois mais meia. Um mês depois, é. Pra quê? Pra te trancar um mês. Aí já tem uma outra série que tu assiste na Netflix. Aí tu fica com a assinatura, tu é refém daquilo, né? Exato, exato. E aí o problema, e o problema não, mas a situação de Stranger Things foi que não foi nem, tipo assim, uma leva de episódios no começo e uma leva depois, né? Porque foi sete, e aí depois deixaram os últimos dois lá. É, que é uma divisão meio cachorro, assim, né? É, mas é que por duração dá mais ou menos uma divisão correta, assim, talvez. Sim. Porque o final ali tinha quase quatro horas. Sim. Mas eu concordo com o que tu falou, tipo, é uma maneira, uma articulação que eles têm pra poder segurar a audiência, segurar os assinantes. É estratégia, é estratégia de cada um. A gente vai chegar ali ainda, mas é estratégia de cada streaming. Cada um, tanto que a gente tava falando aqui, a gente tem série semanal na quinta pra assistir, né? Exato. Pelo menos eu e tu. Sexta, depois domingo, quase todos os dias a gente tem pra olhar um episódio da série semanal. Então até a estratégia de dia, né? Sim. Do lançamento deles é algo... Eles são malandros. Eles são malandros. Eles tentam não combinar muito os dias pra não... Porque existe a guerra dos streamings. Existe, com certeza. Isso é visível. Cada um tem suas armas, a gente pode dizer assim, né? Tipo, tipo de lançamento, série que é mais assistida, filmes ou sagas que eles têm, são detentores pra poder produzir, né? Sim. Mas eles fazem os lançamentos já pensando, eu não vou lançar tal coisa na quarta-feira porque já tem um streaming que vai lançar isso na quarta. Né? Então até a própria Disney, no Disney Plus, tinha lançamento, se não me engano, antes na sexta e puxou pra quarta-feira. Sim. Aí Chihook eu não sei porquê, não entendi muito bem. É quinta. Porque foi pra quinta, assim. Mas eu sinto que ainda tem essa coisa de, tipo, estamos tentando, a Disney pelo menos, né? Estou tentando encontrar um dia pra lançamento, se cada série vai ter seu dia, sua data. Perfeito. E a gente tinha comentado antes que a gente recebe uma enxurrada de mais ou menos 10 títulos por semana. Mais ou menos é isso, né, Rodrigo? É. Se a gente chutar meio por cima, assim, é uns 10. Com episódios semanais, filmes, com certeza. É, né? Fora cinema também, né? A pergunta que eu deixo, até pra ti que tá em casa, já comenta aí embaixo. Quantos títulos tu consegue assistir durante a semana? Essa é a pergunta que eu vou deixar pro Rodrigo também. Porque, cara, a gente vive numa onda de TikTok, como eu falei, que é tudo muito rápido. E a gente trabalha, e a gente estuda, né? Tem gente que faz tudo. Qual é o tempo que tu consegue parar pra assistir uma série? Tu consegue assistir a série da semana, ou tu vai muito pela indicação de um amigo ou de uma amiga? Sim. Né? E eu vou deixar essa pergunta pro Rodrigo. Nós recebemos, vamos chutar uns 10 títulos novos por semana. Sim. Quantos tu consegue assistir a cada semana, mais ou menos? Difícil? Te peguei nessa, né? Me pegou, me pegou, me pegou. Mas eu acho que assim, juntando episódios semanais ali com algum filme assim, eu acho que não passa de 4. 4 ou 5. 4 ou 5, que é bastante, né? Que é bastante. Isso porque... Porque a gente é criador de conteúdo também. Exatamente. De repente quem não é, vai ver só o... Dos 10 tira 1, de repente, né? Vai, ah, daqui a pouco eu não... É que nem eu falei. Eu tava acompanhando House of the Dragon, Anéis de Poder, She-Hulk. E aí eu botei 4 ou 5, porque daqui a pouco tem algum filme, alguma coisa... Sim, tem alguma coisa... Que nem a semana passada agora. Assisti aquela série do Jeffrey Dahmer lá da Netflix. Aí assisti o A Orpha 2, um filme, sabe? Filme. Então eu acabo me excluindo assim. Essas 3 séries semanais são fixas. E pra mais até, porque tipo agora, semana passada, estreou Endor, do Star Wars. Também, mais uma semanal. Já assisti, já saiu 3 episódios de uma vez só. A primeira foi, estreou com 3 episódios. E tu já para ali o quê? É 1 hora cada episódio? Não, ali foi... Eu acho que fechou umas 2 horas os três. Acho que era 40, 50 e 30, assim, o adivisor. 2 horas no teu dia. 2 horas. E aí, chegou no trabalho, 2 horas praquilo. Não. Tem que tomar banho, tem que ir na academia. Não, é... Sabe? A vida... O episódio é sobre isso, gente, sabe? A vida tá rolando e as séries também. E quem é que vai buscar isso? Exato. Quem é que busca isso, né? É difícil? A gente vive uma... A gente vive como se fosse uma temporada, né? Tipo... É, exatamente. A gente tem que montar assim, ó. Temporada 1. Que eu vou assistir um episódio de Ch-Hulk, um episódio de House of the Dragon. Tu tem que montar a tua temporada. A tua própria temporada de séries, né? E te vira. E te vira. Mas é muito louco, né? Eu sinto assim que a gente tem que se desdobrar. Claro, nós como criadores de conteúdo, ok. A gente tem que se desdobrar porque é o nosso trabalho. Por mais que seja um hobby, de início um hobby, mas a gente tá também trabalhando nisso, né? Mas pra quem tá em casa, eu creio que passa muito por isso diariamente, de ter que escolher entre 10 títulos 1 pra poder assistir. Tipo, essa semana foi muito falado, essa série que tu acabou de falar, do Canibal, Serial Killer. É uma mistura muito louca, né? Muito louco. E cara, se você tá em casa, né? E você gosta de séries de Serial Killer, né? De investigação, essa pegada assim, você vai se amarrar em Dummer, um canibal americano. Isso. Né? Isso aí. Esse é o nome. Tá na Netflix, tem muita gente falando, muita gente fazendo comparação porque história é real, isso chama muita atenção, né? É, o... Tu conseguiu assistir ela inteira? Ainda não. Não terminou. Não terminei. É, isso é uma parada porque ela é bem densa, são episódios que a gente tava comentando aqui antes, episódios de uma hora, 50 minutos, uma hora. E o clima da série também, né? O clima é tenso, né? Tipo, acho que é uma série que se tu vai maratonar ela toda assim e por ela ser uma série pesada, cara, isso é tipo... Se tu já não tá legal da semana, tá cansado, tá estressado, assim, ou tá com alguma coisa na tua vida, assim, tipo, que tu não tá muito legal, assim... Já não vai. Putz, tá louco. É, é uma série pesada, assim. Tu consumir, imagina, todos os episódios de uma vez só, assim. É isso que eu falo, assim. O tempo que a gente tem... Eu ia dizer. Acho que é muito também individual, né? Cada pessoa tem um tempo, eu quero absorver mais rápido porque não tô aí, não quero nem pensar, só quero ver. Eu só quero ver. Mas tem aquela pessoa que não, que, tipo, quer ver ou daqui a pouco poderia ver com outros olhos alguma coisa, assim, né? Que nem eu sempre brinco, assim, com Star Wars, né? Star Wars, se tu vai para analisar Star Wars, né? E, cara, eu sou um defensor porque eu sou fã, né? Sim. Se tu parar para analisar Star Wars, além daquela obra de guerrinha ali, tu vê toda a questão política social que tem ali. Sim. Que se replica na sociedade. E é uma guerra que tá lá no espaço. Verdade. Entendeu? Então... É uma ficção com um olhar totalmente real. Exato, exato. E tu pode ter isso, né? Por dentro, o coração da série, digamos assim, é algo político, né? Exato. Que a gente replica aqui, né? Exato. Em todo mundo, né? Em todo mundo. Interessante. Eu sou um cara que não, né? Tu sabe, né? Não vou comentar. Não vou comentar. Não vou comentar. Eu nunca assisti Star Wars. Nada. Nada. Mas é bravo. Eu ia deixar, gente, eu ia deixar isso passar em branco, né? Mas já de arrancada, no primeiro episódio, vamos soltar essa. Ele quis falar, então deixa ele. Deixa. Vamos queimar. Mas isso é bom. É bom que daí tu tá sabendo pro público. Sim. Tu tá criando atividade. Não, e tem uma coisa que é importante que eu vou abrir agora aqui, que é um troço assim, ó. Tem Star Wars, né? Algo grandioso pro mundo inteiro, né? Isso aí é fato. Não discordo disso. Eu tenho Star Wars na minha manga. Eu pergunto pra vocês que estão em casa, qual a série ou o filme que vocês tem na manga que todo mundo fala assim, ó. É excelente, assista, mas você nunca assistiu. Bota nos comentários pra gente. Qual é a tua? O que que tu tem na manga que as pessoas falam assim, ó. Ah, ô Rodrigo. Ah, tu rateou essa aqui. Essa tu tinha que ter assistido. Tem algo assim que... Porque tu, na verdade, tu é fã e tu assiste quase tudo desses bombadão, né? Senhor dos Anéis, tu tá assistindo, gosta. Game of Thrones. Eu tenho, tipo, eu só gosto de Senhor dos Anéis, eu gosto de Harry Potter, eu gosto de Star Wars, eu gosto de Marvel, eu gosto de DC, mas eu tenho meio que assim, quais franquias ou quais núcleos que eu tenho em uma maior profundidade, por ter lido mais do que só ter visto filme, né? Tem um conhecimento maior. Star Wars, Harry Potter, por exemplo, eu não li todos os livros, né? Mas também sou muito fã. É fã. Né? Mas Senhor dos Anéis, por exemplo, eu nunca li os livros dos Tolkien, né? Sim. Então, tanto que agora a série do Senhor dos Anéis do Poder tem sido muito criticada por não estar sendo... Correspondida. Exato. Fidedigna a obra. Sim. E pra mim tava... Claro, eu tenho alguns episódios ali, eu acho que os dois últimos eu não vi ainda, ou o último só, acho que o último que eu não vi ainda, e aí dizem que a série deu uma decaída, assim. Deu uma degringolada. Tipo, antes estavam reclamando que faltava contexto, conexão com a obra do Tolkien, agora parece que tá um pouco mais clichê, assim. Que loucura, né? Não vou julgar porque eu não vi ainda, mas... Eu vou dizer, ó, tem algo que até se encaixa, trazendo esse teu assunto, tem algo até que se encaixa com o que a gente tá falando hoje, que é essa parada. Existiu também reclamações em cima da Chihook. Primeiro episódio, parecia que eles tinham reconstruído aquele CGI da Chihook. Sim. Pra apresentar de uma maneira aceitável pra nós. Sim. Aí tu vê que no passar de cada semana, eles deram atenção pro primeiro episódio, mas eu senti particularmente que no segundo, no terceiro, no quarto, foi decaindo essa qualidade da entrega. De repente é a mesma coisa que tá acontecendo com o Anéis do Poder. É. Não bem de qualidade, mas tu falou que era sobre a obra, né? Sim. Mas tem isso que, quando tu recebe uma série semanal, tu tem mais tempo pra pensar sobre isso. Sobre os erros. Exato. Tipo, ah, esse episódio tá ruim. É, mas aí o episódio passado, que a gente recebeu na semana passada, tava meio ruim também. Será que a série é ruim no total? Aí tu já começa a criar teoria. Será que essa série vai finalizar mal? Que nem A Casa do Dragão, eu tô adorando, cara. E eu não sou um fã de Game of Thrones. Sim. Eu tô adorando. Mesma coisa, mesma coisa. Todo episódio me trava. Tem um cliffhanger ali, né? Sim. É a... O que te segura ali. É o que te segura de um episódio pro outro, né? O final do episódio pra ligação do outro. A conexão ali. Conexão, é. E, cara, tô achando incrível. Eu tô achando incrível A Casa do Dragão. E eu ia te perguntar outra coisa que era... Tu prefere receber as séries semanalmente? Ou tudo junto? Ou pra ti não tem diferença? A gente tem que dividir, assim, tem umas que sim e outras que não, que nem tu conversou anteriormente. Eu acho que é muito naquilo que a gente tinha falado antes. Eu acho que cada série é uma série. Eu acho que vale também pra quem produz, né? Conversar ou alinhar isso com a plataforma, com o streaming, qual for o estúdio que tiver, né? Como detentora daquela produção. Como detentora. Pra pensar assim, olha, essa série aqui que a gente tá fazendo, ela tem uma formatação que permite, vai fazer com que o pessoal fique teorizando, né? Vou usar um exemplo da Marvel. O pessoal vai assistir isso aqui e vai querer pensar que no próximo episódio vai aparecer tal personagem. Que é um pouco o que acontece agora com o She-Hook, né? Todo mundo tá esperando aparecer o Demorador, né? E tá indo. Tá indo. Tamo aí, tamo aí. Vamos esperar. Vai vir. Mas eu acho que é muito nisso, assim. Eu acho que cada série tem uma formatação que pode ser feita. E acho que a maneira como ela vai ser disponibilizada deve estar muito atrelado ao tipo de produção. Se é uma produção de comédia, se é algo mais sitcom, mais tranquilo. Eu não vejo... Eu queria falar o exemplo de She-Hook. Eu não veria como uma série é pra ser lançada semanalmente. Por mim, lança tudo de uma vez só. O pessoal já, tipo, maratona, já devora e tal. Já entende, sabe? Até facilita, né? Mas House of the Dragon, acho que é uma série que, putz... Tem que ser semanal. É uma superprodução. São episódios de uma hora. Então, acho que tem que ser semanal. Tem isso, né? O HBO é uma empresa que tem, na sua história, lançamentos semanais de séries. E inicialmente a gente foi acostumado assim, né? Depois que veio os lançamentos tudo junto, né? Porque a HBO lançava na TV, quando era TV, agora é streaming, né? Mas pela TV lançava uma cada semana e as pessoas da época que se viravam. Entendeu? Ah, quero saber o final logo. Vai ter que esperar. Hoje a gente consegue ver tudo junto porque tá tudo dentro do streaming, que nem séries antigas, né? Lança simultaneamente. Tipo, a HBO continua lançando na televisão todo domingo, mas já simultaneamente lança no aplicativo. Sim, exatamente. Ah, é verdade, continua na TV, né? Vai ainda assim, vai ainda assim, vai ainda assim. Mas eu, por exemplo, a Prime Video com o Anéis do Poder lançaram os três primeiros episódios. Sim. Que foram os três primeiros e depois agora semanalmente, né? Tipo, é o estilo da Prime Video de lançar séries. De lançar. Até com The Boys também foi assim. Três, depois um por semana. Três, depois um por semana. Um por semana. Netflix não. Netflix antes lançava Stranger Things tudo de uma vez só. E agora tá lançando O Quebrado. Sim. Mas aí, por exemplo, Kobakai, que foi uma série que lançou agora pouco da Netflix, foi lançada tudo de uma vez só. E pra mim... E tá tudo certo. Tá certo. Sabe? Porque é uma série pra isso. Sim, é uma série leve e não tem por que fazer uma separação. Com o título lançar separado. Ia ficar até pior, vou dizer, pros fãs, né? Porque daí tu vai analisar episódio por episódio de uma série que tem uma qualidade, digamos, né? Não tem a qualidade técnica tão alta, né? Vamos concordar. Sim, é. Concorda comigo, né? Não, não é. Eu sei que tu é fã. Eu gosto. Eu sei que tu é fã. A gente falou no podcast da nossa amiga Isa, né? A gente falou, a gente teve algumas discussões ali em relação a isso, a qualidade da série. Mas é tipo isso, né, Rodrigo? Porque, tipo, eu já li em alguns lugares que a Netflix quer mudar a sua maneira de lançamento, no streaming. Sim. Que nem nós falamos antes, ela separa em dois blocos de primeira parte e segunda parte. E agora ela tá querendo, como Stranger Things, de repente botar episódio semanal. Tu acha que vai funcionar isso aí? Olha, pra Stranger Things. Pra Stranger Things pra mim funciona. Funciona se lançar semanal? Funciona. Mas é aquilo que tu falou. Mas o fã? Não, mas o fã vai ter que se também dar uma segurada na onda. Dar uma segurada. Porque que nem agora... O fã tem que acabar, né? O nerd e o fã tem que acabar, né? É que nem hoje, sim. Hoje divulgaram, acho que foi, se não me engano, que o Wakanda Forever, que é o filme que vai sair da Marvel agora ali, vai ter quase três horas de duração. Como é que tu aguenta? E tinha gente comemorando. Tipo, meu Deus, três horas de duração. Tipo, tá, beleza. Como for, tu fica feliz porque tu vai ter quase três horas de tela pra tu poder ver. Porém, o quanto tu tem um filme longo vai te segurar também as três horas ali. Perfeito. Porque esse é um ponto muito crítico com os filmes. Pegamos, por exemplo, Batman, que também já tá na ITBO Max lá disponível, né? O The Batman desse ano. É um filme também de três horas. Mas é um filme que ele tem um ritmo lento às vezes. Ele tem aquela coisa assim, tipo... De vai caindo, né? Ah, é, isso aqui. E tem seus ápices de frenesia ali, né? De frenesia. Então, filmes mais longos, ok, fico feliz de que eu vou ter o fanservice ali, mas também tem que ter muito além do fanservice saber que o filme também é exposto pra um grande público, né? Perfeito. Então, o quanto o termômetro daquele tempo ali tá coerente com o que o filme tem. O filme ou até a própria série também, de decidir se vai ser uma série de uma hora, de meia hora, né? O quanto tu tem de trama pra poder segurar, galera. Pra poder segurar. Eu acho que muito do que a gente tem hoje é isso. Os streamings tentam segurar os seus assinantes, resumindo o nosso papo, né? Sim. Que tenta segurar da maneira que pode. HBO não tem por que mudar. Netflix, de repente mudando, possa ter uma nova cara. Porque a Netflix é a que mais tempo tá no mercado, né? Primeiro grande streaming que a gente recebeu. Então, eu acho que tem essa parada de cada um segurado da sua forma, né? A Netflix pode tentar mudar e botar Stranger Things semanal e outras séries semanais, de repente não vai colar. Sim. E aí pode ser outra, outro passo pra trás, né? Da gigante que já aumentou o preço, que já fez um monte de coisa que o fã do outro lado, o assinante já... Eu conheço muita gente que largou da Netflix e, sei lá, tô com Prime Video, melhor custo-benefício. Sim. Né? Pra mim, hoje... O que que tu assina? Pois é, eu queria te perguntar isso. Eu ia dizer isso. E tem até uma pergunta pra quem tá nos assistindo, né? Tipo, quantos streamings que assina? Qual é o seu stream preferido? Perfeito. Por exemplo, pra mim, hoje o melhor streaming que tem é HBO Max. HBO Max. Porque HBO Max, ela tem um conteúdo muito bom de séries. Já lá dentro. Já lá dentro. E também as da HBO, que nem teve agora o House of the Dragon, Euphoria. Então tem um conteúdo da HBO muito bom. Tem a assinatura da HBO ali, que é de séries que a gente sabe que é uma série que geralmente vai ser uma série boa. Sim. Succession também. Succession. Várias que estavam no M, né? Agora, há pouco tempo, participaram da premiação. Hex também, que é da HBO. Eu assisti Hex. Acho que White Lotus também é da HBO, né? White Lotus também. Então, cara, pra mim, HBO, assim, conteúdo de série, eles... Definitivamente maior, né? Eles estão um ano de luz na frente das outras plataformas. E aí, somado a isso, eles têm pegado os conteúdos da Warner, que vende cinema. Então, agora... É um baita crescimo ao catálogo que já é rico. Que já é rico. E não é um streaming caro. Não tô fazendo publi aqui, hein? Sim, a gente não tá sendo pago pra nada pra falar. Mas é uma opinião minha, pessoal, assim, de que... De que eu acho que é o streaming mais custo-benefício que eu tenho hoje, assim, dos cassinos. Eu tenho praticamente todos. Eu tenho HBO Max, Netflix, Prime Video, Disney Plus. Mas tudo é nas divisão, né? Engolem essa streaming. Tá aqui, ó. Produtor de conteúdo, divide sem assim. Eu também divido. Eu também divido. Tá louco? Até que me prove o contrário lá que eu não posso. Que eu não tô na mesma casa que o meu primo ou que a minha namorada. Prova aí, prova aí. Não, posso ter cinco cômodos na minha casa. Pode ter. Mas eu acho que, assim, dos streamings que eu assino são esses, assim, eu não sei se eu esqueci algum. Mas eu acabo consumindo um pouquinho indicada. Um pouquinho indicada. Porém... Às vezes não... Aí... Aí está. Tu não consegue dar conta de todos os lançamentos, por mais que tu tenha todos... Eu tenho certeza que com o tio acontece a mesma coisa comigo, que é... Tem mês inteiro que tu não assiste algo dentro daquele streaming, né? Tem. E tu tá pagando. Exatamente. E, tipo assim, se tivesse uma porcentagem de quanto tu assiste indicado do streaming no mês, ó, fica aí uma ideia boa pra algum aplicativo, hein? Boa! De tu colocar ali, ó, quanto que tu tem... Quais aplicativos de streaming que tu tem e o que que tu viu de cada um. E quanto tempo. E o quanto que tu tá pagando por mês. Tipo que nem quanto tempo tu fica no celular, essas paradas assim, né? Exatamente, exatamente. Poxa! Porque daí tu pensa assim, cara, será que tu tá valendo a pena e não tá com essa assinatura aqui ainda? Verdade. Essa visão a gente não tem hoje. Verdade. É, eu não tenho essa visão. Porque tu acaba tá ali, né? Pagando, tá? Tá na fatura do cartão ali, vai ficar... Tipo, já tá ali. Certo. Mas trabalho deixar ali e depois ter que assinar de novo, né? Então... Sim. E é assim que alguns serviços não seguram, né? Porque daí tu pensa assim, ó, não, mas que vem vai ter tal lançamento, então eu não vou cancelar agora. Sim. Porque tu não vai ter que cancelar, depois eu vou ter que assinar de novo. É, é uma burocracia, né? Esse é um ponto interessante também, que é o quão burocrático fica o cancelamento, porque tu não vai cancelar agora pra fazer de novo daqui dois meses. Eu não faço. Não, eu também não. E alguns streamings já fazem aquela coisa do plano, né? Tipo, ah, faz o plano anual que tu vai ter um desconto, então... Que é o meu caso com a Globoplay. Pra mim é o pior streaming de todos. Aí tá um streaming que eu não tenho. Aí tá um streaming que eu não tenho. Porque eu já não vejo tanto valor, sabe? Porque pra mim é muito conteúdo, tipo, ah, novelas e tal, assim. E os conteúdos de esporte que eu também assisto, eu tenho a TV ainda. Inclusive, eu tenho a TV. Eu tenho a TV a cabo ainda, né? Ah, tu tem. Eu tenho. Então, pra mim, não é muito atrativo, assim. Então, tu tem uma gama gigantesca. Não, eu gasto demais. Tu gasta e não olha. Eu já faço assim, ó, uma parte do meu salário do mês é eu passo pra televisão ali, eu tô contribuindo com a TV. A gente paga por tudo, mas não assiste por nada. Não assiste nada. Quase nada, quase nada. É brabo, né? Mas o bom é que é aquela coisa, né? Quando tu tá em casa ali, sei lá, pra fazer, tu lembra. Não, eu tô pagando isso aqui, então eu vou ver. Sim, vai. Mas eu concordo muito contigo que tu falou antes pra mim. O melhor streaming é o HBO pela safra que já tem lá. Não é safra, mas o... A gama de conteúdo. A gama de conteúdo que tu tem com qualidade, né? Porque eu acho que o Netflix ainda é o grande do mercado. Sim. Mas as lançamentos novos, as coisas novas que estão chegando diariamente não tem tanta qualidade. São feitas meio a toque de caixa, eu sinto. Tem coisa que tipo assim, ah, vamos pegar esse nicho aqui e vamos botar. Vai ficar no top 10 da semana, mas não é, sabe? Não vai ser bem, bem falado. E pra mim, assim, a Netflix, ela tá colocando muito dinheiro em produção, em série, em filme. Nada a ver. Porcaria. Isso que é o bravo. Entendeu? Tu pega, por exemplo, o investimento que a Prime Video fez em Anéis de Poder. Coloca lá a qualidade de efeitos especiais que tem, de maquiagem, de design de figurino ali, de direção de arte, de direção, de roteiro, tudo isso. Perfeito. Cada episódio, se não me engano, do Anéis de Poder, assim... Milhões. Milhões. Não lembro quantos milhões, mas milhões. A Netflix botou um caminhão de dinheiro naquele filme lá do... Agente Oculto? Esse aí, mas também tem o outro que teve antes com a Gal Gadot, o The Rock. A Alerta Vermelha. E aí? Rasgando dinheiro, velho. Filme nada a ver. Rasgando dinheiro. E aí, claro, botou dinheiro em Stranger Things. Aí foi o investimento certo. Foi. Tipo, botou, deu certo, fez uma produção bem melhor, porque se tu olha a última temporada de Stranger Things, tu vê esse diferencial de qualidade técnica que tem ali. Tipo, só vê pela maquiagem do Vecna, aquilo ali, já é absurdo. Já é absurdo. Então, eu acho que falta muito ainda assim... É que eles fazem os conteúdos genéricos, porque tem público pra ver. Sim. Eles não fariam. É, tem público. Por isso que fica no Top 10. Às vezes tu vai lá e olhar, tem chiquititas no Top 10. Eu não olho. Mas aí a filha do meu primo assiste, a filha do meu tio. Pra mim, o Top 10 de Netflix é a maior enganação que tem. Minha maior enganação. Porque tu vai te jogar ali. Claro, se tu não tem... O Damer essa semana tá lá. Tipo, tem exceções. Tem exceções. Tem exceções. Mas tem as chiquititas ali. Nada contra as chiquititas. Nada contra. Eu assisti quando era pequeno. O Carrossel. A outra versão, né? É, tá lá. A versão das gurias famosas que cresceram e viraram ninguém. Né? Quem são as gurias das chiquititas? Ninguém sabe. Só ela e as chiquititas. Mas tá sempre ali, entendeu? Então, tipo, tem uns conteúdos que ficam no Top 10 na Netflix que são duvidosos. São, né? São duvidosos. É duvidosos. Essa é a palavra. Eu penso 10 vezes antes de clicar numa coisa nova. Também. Tem que estar bem falada já. É. Por isso que eu procuro o quê? Criador de conteúdo. Que nem pipoquinha na manteiga. Resenha pós-créditos. Verdade. Aí é confiabilidade. Não, não, não. Que a gente dá o quê? A gente dá o... A gente dá o pacote completo, né? Exato. A gente joga a pessoa na cara do gol. É ruim? A gente vai dizer que é ruim. Exatamente. É bom? A gente vai dizer que é bom. É, isso é uma coisa importante de deixar claro aqui. Nosso conteúdo é um conteúdo honesto. A gente é desse tamanzinho perto dos outros grandes. Mas a gente tem um conteúdo honesto. Chega e fala, não gostamos? Não tem problema. A gente vai falar que a gente não gostou. Vai dar os pontos por que a gente não gostou. Claro. Que pode ser ao contrário do que você. Porque todo mundo tem uma... Cada um tem uma experiência diferente, né? Exato. Eu uso muito aquela ideia, assim. Eu nunca vou dizer para uma pessoa não ver um filme. Sim. Claro, tem filmes que são horríveis. Tipo aquele do Venom e do colega outro. O Morbius. Morbius. É. Morbius não veja, né? Mas tem gente que gostou. Não, tem gente que gostou. E aí que estava parado. Eu nunca fui dizer para ti assim, não vê. Mas eu vou te dizer que eu não gostei e eu achei horrível por isso aqui. Por isso aqui. E quem for ver minhas resenhas lá, de tanto de Venom quanto de Morbius, porque tem lá no feed, eu caguei em cima do filme. Porque para mim, é o genérico do genérico do vamos fazer qualquer coisa. Vamos gastar dinheiro e vamos viajar. Com o Morbius lá voando e soltando fumaça roxa lá. Fumaça roxa. Do nada. Do nada. Fumaça roxa. No rabo. Aí não. Não, aí para mim não dá. Que negócio desse também, o último que eu vi, que eu quase não consegui terminar de ver, que era a Orfa. Pelo amor de Deus. Depois tu vê que, sabe, quem está nos assistindo também sabe, que colocaram umas tamancas. Sim, umas tamancas na guria. Não, no elenco. No elenco, é. Para ficar mais alto da guria. E aí tem uma cena, tipo algumas cenas na real, porque eles esqueceram de colocar em algumas pessoas. E aí tu tem uma cena do aeroporto lá que tu vê as pessoas passando lá da guria do tamanho da guria. Pô, está todo mundo agora do tamanho de uma criança, então. É que tem pessoas pequenas, gente. Não, não, é. Todas que estão no aeroporto. É, a gente está no mundo do Zumpa Lumpa lá. É bem isso. Mas é loucura, né? Porque esse é um filme, tipo, a guria era guria na época. Agora vamos mostrar uma história de origem. Por que optaram pela de origem? Será que não era melhor pegar outra atriz? Por mais que ela seja boa, né? A guria é boa. Exato, exato. Eu acho que a ideia é boa, a proposta era boa, mas no tempo errado. Tipo, fizeram o filme... Fizeram o filme o quê? Quantos anos depois do primeiro filme? Mais de 15, eu acho, né? Por aí. Mais de 15 anos. Foi tipo assim, lembraram, lembraram assim, batem a Orpho. Ah, Orpho. Abre a gaveta aí, pega o roteiro. Vamos ver. Bota. Eu acho que cabe, eles pensaram. Ah, vamos fazer. Vamos chamar a guria e deu. E isso faz... E a gente está falando muito sobre os streamings, né? Mas isso faz um pouco da jogada que hoje o mercado faz essa competição. Entre streamings e o próprio cinema. Sim. Porque hoje também tem esse conflito entre o cinema e o streaming. Porque a gente está falando da guerra dos streamings aqui, mas que é a pauta principal. Porém, os streamings também travam uma guerra com o cinema, porque a gente teve uma evasão muito grande do cinema. Claro, teve... Tem promoções agora, né? Tem promoções. Pra voltar, mas não voltou, né? Porque a gente tem a pandemia, beleza. E aí eu acho que o streaming conseguiu pegar a pandemia, assim, esse gap da pandemia. Que o pessoal não podia ir no cinema, não podia sair de casa. Então, procurava conteúdos no streaming, que era a única opção de conteúdos novos. Então, né? Tinha isso. Mas é um movimento que, quando no cinema tu tem dois, três filmes, assim, saindo por semana, posso estar chutando errado, mas eu acho que é isso. Uns dois, três filmes por semana, quando não é um, assim, que... Claro, tem muitos filmes que saem toda semana, mas eu digo aqueles que vão movimentar um público para ir ao cinema. Sim. Né? No streaming a gente está falando aqui de dez lançamentos. É. E aí tu tem que pensar assim, pá, eu tenho duas séries pra ver aqui. Pegando de novo o exemplo de House of the Dragon, A Caça do Dragão. A Caça do Dragão e A Né de Poder. Que são duas horas, semanais, reservadas já pra isso. E eu tenho que ir no cinema, sair de casa. Deslocamento. Deslocamento, estacionamento, gasto com comida. Pipoca, mais caro que o ingresso. É, por aí, só se tu não for comer nada, não for beber nada, vou tomar água. Seco. Seco, exato. E aí tu, se tu quer comer aquela pipoquinha na manteiga, né, entendeu? Pipoquinha, pá. Ó, nós estamos com a pipoquinha hoje, né? Nem falei, ó. Tem uma pipoquinha patrocinando a gente? Não tem. O que a gente fez? A gente foi na esquina do centro, aqui, né, das ruas do centro e comprou uma pipoquinha do tio. Pipoquinha raiz. E é boa, cara. É melhor que muita pipoca. Melhor que muita pipoca. Aí, nós estamos aqui, ó. Nós estamos degustando devagarzinho. Tá certo. Aqui é na classe, na elegância. Na classe, na elegância, ó. Toca o meu boi. Mas aí é isso, assim, tipo, cara, o streaming compete entre si e compete depois com o cinema. Sim. Então, o quanto que o cinema também vai conseguir trazer as pessoas de volta pra falar de cinema. Tá difícil, né? E aí tá se fazendo essas promoções, assim. E um ponto também que eu toco muito, e por ter ido lá no festival de gramado. Sim. E ter me aproximado do cinema brasileiro, nacional e latino-americano lá. Tu sente mais isso de frente, né? Exato. Tipo, eu nunca fui uma pessoa que não via filme nacional. Eu sempre, tipo, assisto, tenho interesse e sei a importância que é a gente incentivar o nosso cinema. Mas tu vê o quanto a gente tá atrasado nisso. Tipo, o nosso, o público também, acompanhar. Porque um exemplo que eu tive foi que na Argentina, as salas de cinema dão prioridade pra filmes argentinos. Aqui não. Então, tu vê, tipo, Elvis, filme da Marvel, em alguma sala só, em alguns horários específicos do cinema. E aqui é totalmente o contrário. Aqui é amassado, né? O filme nacional é amassado pelos outros filmes. Se uma semana chegou o lançamento nacional e tu não foi ver, esquece, não vai ter uma segunda. Exato. E a gente tem um, e claro, vale a gente falar aqui, né? A gente tem uma amiga nossa que é a Lô, do CineLô. Também tem no Instagram ali, procurem. Sigam. Na página do João, quanto na minha, tem lá, tem como achar a Lô lá. Que ela trabalha só com o cinema nacional, assim. E é o quão importante a gente também ter criadores que falam sobre o cinema nacional. Verdade. Que fomentem isso para o público. Porque daí, cara, quanto mais gente falando, incentivando, as pessoas vão se ligar. Sim. Porque tem coisas que a gente, às vezes, não se liga, né? De pensar assim, ah, o cinema nacional é só filme pastelão, só o EFM do Tropa de Elite. Cara, tem um... Na verdade, não, né? Tu teve a possibilidade de assistir o filme que vai concorrer ao Oscar. Ao Oscar. É o... Tá na corrida. Tá na corrida. Tá na corrida. Pra chegar ao filme internacional. O nosso representante. É o nosso representante do filme. Marte 1, né? Marte 1. Que pra mim... Então, eu tenho certeza que a grande maioria que está nos assistindo aí nem sabe que filme é, como é que é a capa, que cor é a capa. Nem sabe que é. Porque é mal distribuído. Não é mal distribuído, mas é que os cinemas dão essa moral mais para o internacional do que para o nacional, né? É, e nem todo cinema vai trazer, né? Porque tem o aspecto, perdão, o aspecto do cinema mais de rua. De rua. Ou aqueles... Que é o classudo, né? Cinematecas, né? Assim, que fazem essa distribuição melhor. Sim. Mas as grandes redes, né? Que a gente tem em shoppings, é muito difícil. E aí fica o que o John falou. Geralmente, quando um filme vai para uma rede grande de cinema, um filme nacional vai para uma rede grande de cinema, ele vai ser utilizado a primeira semana como um termômetro. E se não der certo, se não tiver público, na próxima semana vai estar uma sessão lá ou se não, já era. Já era. É bem, isso é triste, mas essa é a realidade. Entendeu? E fora outros pontos que a gente não vai entrar aqui. E Marte 1, que o John falou de Marte 1, então, tipo, peço o pessoal aí procurar, procure, dê um Google ali, Marte 1, ou até vai no Instagram do diretor do filme, que é o Gabriel Martins, então é só procurar como o Gabriel Martins lá no Instagram, que ele mesmo divulga a programação nacional, assim, ele, tipo, coloca lá, tipo, na cidade tal, tá sendo distribuído em tal cinema, qual horário. Isso é muito legal, né? E procure ver o filme, porque pra mim, assim, foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. No ano. Cara, foi o filme que eu chorei, esse ano. É louco, né? E eu duvido que o pessoal não se emocione, assim, porque é uma história muito brasileira, muito do nosso cotidiano, assim, que a gente vai ter uma história próxima da gente. Sim. Conhece alguém que passa pelaquilo, né? Não necessariamente tu passa, mas tu conhece alguém que passa. A gente não, por ser um filme que fale de jovens negros da periferia, né? Mas eu digo pela questão social do filme, que a gente, cara, eu não tenho como a gente não ter visto isso na nossa vida, assim. Sim. Só se a gente fechou muitos olhos. Sim. Então, é muito emocionante. Assistam, Marte 1, né? Dê uma pesquisada lá, como é que é o arroba do... Gabriel Martins, o diretor do filme, no Instagram, ele divulga lá a programação e ele tem todos os cinemas que estão mostrando no Brasil, né? Show de bola. Baita dica aí, hein? Baita dica. E chegando mais pra parte do final do nosso programa, né, a gente vai dar algumas dicas aqui, falar dos lançamentos da semana. Por exemplo, semana passada, a gente recebeu A Mulher Rei, que eu deixo como dica aqui, gostei bastante do filme. É um dos bons filmes que tem agora no circuito. Eu quero ver, ainda não vi. Tu não viu? E o outro que tu viu, quer contar um pouquinho pro pessoal, não se preocupe, querida, sobre o que é o filme, o que o pessoal pode esperar de Não Se Preocupe, querida, com Harry Styles... O estiloso, Harry é o estiloso. O estiloso, Harry é o estiloso. Harry é o estiloso. E a Florence Pugh, que já fez Midsommar, fez Juva Negra ali, né, também. O que o pessoal pode esperar do filme? Cara, é um filme que tá dividindo opiniões, né? Eu tenho uma parte da crítica que tá odiando o filme, eu particularmente gostei. Sim. Tipo, não achei um filme incrível, perfeito. Eu acho que eu tava com uma régua muito alta pra ele, né, até por ter a Florence. Tava esperando. A Florence é uma das grandes atrizes da atualidade, né? Porque tá numa crescente, né? Tá numa crescente. Pra mim, ela é uma atriz pronta, assim. Tipo, ela tá pronta pra pegar um papel pra Oscar, assim. Eu colocaria... Tendo ela com um diretor ou diretora correto e um roteiro ali, cara, acabou. Ela vai ganhar um Oscar. Sim. Porque eu acho ela uma atriz, assim, tipo, ela muito mirabolante, assim. Ela tira as coisas, assim, ela se entrega demais nos papéis que ela faz. Até pra Marvel, sabe? Tipo, ela fazia um filme da Viva Negra lá e ela tava, tipo, totalmente emergida no personagem. Total. Então, eu sou muito foz, assim. Mas eu acho que... Não se preocupe, querida. É um filme que vai dividir opiniões. Eu acho que o público, talvez, goste um pouco mais do que a crítica. Sim. E ele tem um mistério ali que tu não entende muito bem o que tá acontecendo. Como assim? Que é uma cidadezinha de interior com casazinhos perfeitos, né? Até tem um filme antigo, agora que eu não vou lembrar qual é o nome, que é com a Nicole Kidman, que foi muito comparado. Até a Bruna, nossa amiga. A Bruna, sigam, né? Bruna Berlitz. Bruna Berlitz, no Instagram, que ela dá algumas dicas, assim. E ela falou isso. E ela comentou, né? É, acho que era... Mulheres Perfeitas, eu acho. Pode ser. Que é com a Nicole Kidman. Que é com a Nicole Kidman. Que é muito parecido. É um pouco... Aí até falava, assim, ah, que o roteiro tem um pouco de coisa genérica, assim, tal. Mas eu acho que é um filme que vai agradar o público pelo mistério que tem. E pela pauta que tem. Pra quem gosta de, por exemplo, Black Mirror, pode ser? Sim. É como se fosse um episódio de Black Mirror. Tem algo de Black Mirror ali dentro. Então é algo que chama atenção. É. Esse lançamento, né? Não se preocupe, querido. E a Mulher Rei chegaram na semana passada. Estão no cinema, se você quiser assistir. A gente deixa aqui, como dica, né? É aquela coisa, tá passando por ali, um desses dois filmes aí, de repente tu te agrada. A Mulher Rei é bem interessante também. E as gurias foram na pré-estréia que teve aqui, né? Na pré-estréia. Alô e a Jaque. E a Jaque, Bruno. Sigam também. Já o quê? Lini. Uma grande parceira. Até vou abrir aqui. Essa semana nós fomos em um grande evento em Porto Alegre, onde a gente conheceu um ator internacional, o Harry Kilton. Famoso, né, gente? Famoso é isso, né? Famoso é isso, né? Que coisa maravilhosa. O Harry Kilton, que faz o Finn na série Peek Blinders, o Finn Shelby. E tu perguntou pra ele a que Finn chegamos? A que Finn chegamos? Eu perguntei e ele ficou todo meio assim. Não, mas eu fiz ele mandar um beijo amanteigado, que é a nossa sigla aqui, obviamente. E, cara, o Louco, muito gente boa. A Jaque tava lá também no coquetel de lançamento de um perfume de uma marca de barbearia aqui em Porto Alegre e a gente pôde trocar essa ideia com ele também. Então siga lá a Jaque, que é uma baita criadora de conteúdo daqui do Rio Grande do Sul também. Vamos dar essa oportunidade pra quem é daqui. A gente tá mais pro finzinho do Brasil aqui, mas dêem essa moral pra gente. Rodrigo, a gente já comentou o Dahmer aqui, o Dahmer é um canibal americano. Eu acho que é a minha dica da semana é o Dahmer é um canibal assassino. É difícil os primeiros episódios? É. Tem que estar num dia bom, o Rodrigo falou aqui, tem que estar num dia bom. Porque é pesado, é denso. Ou mesclar, né, tipo, ver ali um episódio, ver uma série mais levezinha, assim, né, pra dar uma... Dar uma trocada, dar uma floreada. Exato, exato. E que mais que chega, a gente, na próxima quinta chega o filme Sorria, que tá com marketing muito interessante, tu viu o marketing? Não cheguei a ver. Botaram umas pessoas aleatórias em futebol americano, em beisebol, na plateia, assim, com a camisa, escrito Sorria, e a pessoa tá sorrindo o tempo inteiro. Nossa, não sei. Bizarro. Lá nos Estados Unidos. Estão gravando aqui a bola, passando, quando vem a bola, a câmera para e foca na pessoa e a pessoa tá assim, ó. Tenso, tenso. Tenso, tenso. Porque eu achei assim, é um filme que tem uma ideia interessante ali, mas que tem tudo pra dar errado, né? Tem tudo pra ser clichê, né? Tem tudo pra dar errado. Tem tudo pra dar errado. Mas eu vou lá, vou ver, vou ver. A gente vai assistir, né? Tem pré-estresse chegar a partir de quarta-feira, se não me engano, no cinema. Tá aí, ó, chega na próxima quinta, então quarta-feira já tem pré-estresse. Essa semana tem outro filme também, não sei se o Rodrigo assistiu, A Queda. Não, não vi. A Queda é um filme que vai te deixar suando frio. No chão. Vai te deixar no chão. É um filme sobre, que tem altura, assim, pra quem tem medo de altura, é uma experiência Maravilhosa. Maravilhosa. Eu tenho medo de altura, meu, um geleio, não passava nem o wi-fi. Não, vai garantir uma consulta com uma terapiazinha depois. Nossa, terapia. A terapia mesmo. Mas assim, eu assisti, era uma cabine online, eu assisti de casa, então eu acho que vai ser uma baita experiência assistir esse filme no cinema. Pra quem é aventureiro, pra quem faz escalada, trilha, tem uma pegada assim, eu acho que vai abocanhar um pessoal. Quem for assistir vai ficar impactado, assim, sabe? Eu não consegui ver, porque eu acho que foi ontem, se não me engano, na cabine. Foi ontem, foi ontem online, é. Aí eu não consegui, mas eu quero ver. Rodrigo, chegando mais pro final, o que que tu tem? Quer deixar uma dica amanteigada pra nós? O que que tu tá assistindo? O que que tu tá gostando? Quando tem algo assim, master, que tu vai olhar no olhinho do nosso espectador hoje e dizer assim, ó, tu tá perdendo tempo de não ter assistido isso ainda. Cara, eu vou pegar então um paralelo do que tu falou antes, né? Que tu nunca viu Star Wars. Sim. Então eu vou deixar a minha dica, vou vender uma das minhas sagas favoritas, que eu acho que assim, quem ainda não assistiu Star Wars, não é uma série que tá agora existindo recebida, né? Mas é o que eu sempre indico pra quem ainda não começou com Star Wars, também indiquei pro Jon, que é assistir The Mandalorian, né? Acho que The Mandalorian é a porta de entrada pra quem quer ver Star Wars e ainda não viu. Pro mundo dos nerds. A trilogia clássica, ela foi a porta de entrada pra muita gente, inclusive pra mim. Eu comecei a ver Star Wars e já tinha os primeiros três episódios, né? Então, acho que agora pra quem ainda não, pra nossa nova geração ou quem ainda não viu, The Mandalorian tá assistindo a série que vai fazer isso. Inclusive tem uma nova temporada que vai sair ano que vem, né? Mas também nesse mundo, nesse universo do Star Wars, tem agora Endor, que saiu os três episódios da semana passada, os primeiros três, vai ser divulgado semanalmente pela Disney+, então toda quarta-feira vai ter um episódio novo. E é uma série muito boa, gostei dos três episódios iniciais, porque ela aparece muito com o Star Wars Rogue One, que é aquele filme que fica entre o episódio 3 e o episódio 4, né? Que ele é um filme muito... Ele traz muito mais esse ar político de Star Wars. Sim. Além das guerras entre sabres e tiros. Que tu tinha comentado antes, né? Exato. É uma coisa de bastidor, assim. Porque é os rebeldes crescendo, né? O grupo se formando nos bastidores, de forma meio oculta, porque o Império já tá lá dominando, então eles estão sendo caçados. Então eles precisam levantar a força rebelde do subsolo, assim, pra bater de frente com o Império. Então é uma obra bem legal, tipo, com ar de espionagem, né? De política e tal, assim. Então perseguições, coisas assim. Então é um drama bem legal. Tu sabe que tu é um cara que tu vende bem, porque eu não gosto de Star Wars, eu tava olhando pra ti e eu tava assim, ó. Ah, o cara vai ser gay? O que que vai acontecer? O que que vai rolar no Star Wars? Eu vou querer. Meu, tá aí então a dica do Rodrigo. Isso. The Mandalorian. Isso, porque já tem lá as duas primeiras temporadas completas no Disney+. Show. E The Endor, que é uma série que tá saindo agora também, aí semanal no Disney+. Show de bola. Minhas dicas aqui pra você, Damer, um canibal americano. E A Queda, que chega na próxima quinta-feira, os cinemas. Bom, chegando mais pra parte do... E Marte 1 também, né? Falei Marte 1. Marte 1, tu falou Marte 1, é mais uma dica. Tá aí, gente. Tá cheio de dica nesse primeiro episódio aqui pra vocês. Dica de série, dica de filme. Dica de série, dica de filme, né? Chegando ao final do nosso episódio, eu vou agradecer a todo mundo que tá aí do outro lado, que ficou com a gente, assistiu o episódio inteiro. Eu sei que tem muita gente que tá aí do outro lado hoje, que tá desde o início do Pipoquinha na Manteiga, que tá desde o início do resenha pós-créditos. Tão dando aquela moral, tão deixando o like, tão compartilhando conteúdo. Muito obrigado. Vocês fazem parte disso aqui. A conquista... Eu tive uma conquista gigante essa semana que eu contei ali, eu conheci o Ator Internacional. Hoje eu tô estreando o meu podcast aqui, com a presença desse maravilhoso Rodrigo aqui, Neubrux. e só agradecer e dizer que vocês são os melhores. Vocês estão nas nossas vidas diariamente, né? Comentando, a gente tá sempre conversando. Pode chamar no direct ali, quando tiver alguma dúvida, alguma coisa também, que a gente conversa bastante, né? Hoje eu tô realizando um sonho aqui e... Cara, foi incrível. Eu tava trinervoso no início do programa, já tô solto, já tô pronto pro segundo episódio. Fica mais uma hora aqui. É, e o Rodrigo vai voltar outras vezes, isso não vai ter dúvida, tá? Comentem bastante aí, se gostaram desse nosso primeiro episódio, como é que foi, comentem sobre o que a gente falou aqui também, a pauta, gostaram do assunto do primeiro episódio. Ideias pros próximos podcasts também. Perfeito, Rodrigo. Uau, o Rodrigo vem sempre bem demais. Eu agradeço também a todo o pessoal da equipe da Otterplay e Timoneiro. Então, aqui a estrutura... Não, padrão. Cara, tá padrão, né? Eu tava na minha casa, no meu quarto, gravando vídeo, aí eu cheguei aqui, olha só essa estrutura. Eu tava maneiro de chegar aqui num lugar, assim, tipo, de outro patamar, né? Um chinelão, assim, né? Mas é, cara, olha só, a gente foi super bem recebido aqui, então, se você tá aí do outro lado, tem uma ideia de podcast, conversa com o pessoal aqui do Timoneiro, tá? Vou deixar os arrobas no Pipoquinha na Manteiga, aqui na descrição do vídeo também. Então, o vídeo vai ficar aí pra todo mundo assistir a qualquer hora. Deem aquela força, compartilhem o nosso material, como é o primeiro, assim, como a gente falou dos filmes nacionais antes, né? Exato. De repente, não tem a chance da gente chegar numa segunda semana. Muito triste. O choro vai cair aqui. Muito triste. Muito triste. Olha só. E reintero aqui, né? Tu tem a tua marca, tua marca é boa, quer colar tua marca aqui com a gente, tem um produto bom, que a gente preza pela marca boa, né? Produto bom. Tu tem uma marca boa? Eu tenho. Ah, tenho. Então, cola aqui. Ó, vai ficar aparecendo aqui, se tu tem uma marca, vai ficar aparecendo aqui atrás, vai ficar aparecendo na tela, né? Vai ter um espaço dentro do Jornal Timoneiro toda sexta-feira, então vai ter coluna do Pipoquinha e vai estar tua marca lá também. Então, o que que faltou pra tu colar com a gente? Vamos crescer junto aí nessa bagaça. Bora amanteigar tua marca. Bora amanteigar tua marca aqui com a gente. Bom, já contei que o vídeo fica salvo aqui, tem alguns recados importantes, tá? Pra tu compartilhar. Tô lendo aqui, gente, que é o primeiro dia, tô... Ó, pá. Pegando a colinha. Mas é isso aí, deixem o like também na live, porque esse tempo todo de vídeo ajuda pra caramba, mas se tu deixar o like ajuda mais ainda. Se tu compartilhar, ajuda mais ainda. Aquele compartilhamento maroto, né? No zap. Marotinho, no zap. Manda pros brothers. No grupo da família, bom dia. Ah, ninguém vai ver. O grupo, a tia, manda bom dia, por que que tu não vai mandar um vídeo do John e do Rodrigo conversando sobre o cinema? Não tem nem jeito de reclamar, né, tia? Não adianta nem reclamar. Minha tia manda, tu sabia que é minha tia? Manda todo dia o mesmo áudio diferente. Pareceu estranho? Não, ela manda sempre um vídeo novo, assim ó, bom dia. Aí no outro dia tu vai abrir o outro áudio do outro dia, é bom dia. Pode fazer o ano inteiro aquilo ali. Não é encaminhado. Não é encaminhado, é isso que eu quero dizer, é. Tu veio bem agora, Rodrigo. Obrigado. Tamo junto. Pelo primeiro episódio, tá? Ó, a mão do Thanos aí vai nos ensinar, ó. A mão do Thanos, ó. Não deixem acontecer isso, ó. Não deixem acontecer isso aqui com... Não deixem estar lá o dedinho. Ó, tá convidado pra outras vezes, tá? Sempre que quiser. Vou trazer mais amigos nossos aqui, vai ter a Jaque aqui, vai ter a Bruna, a Lou. Vão conhecer o pessoal que a gente divulgou, né? O pessoal do Claquete Cast também, sigam o Claquete Cast, também vão estar aqui. Provavelmente na presença do Rodrigo também. O Rodrigo ama os caras, eu não gosto muito deles, mas fazer o quê? Bom... Eu fingi bem, eu fingi bem. Tu fingi, tu fingi bem? Eu fingi bem, eu fingi bem. Ah, então tá aí, tá aí. Rodrigo, deixa o teu arroba, fala aí, agradece. Agradece o pessoal. Opa. E... E é isso. Boa. Cara, agradecer primeiramente aí o espaço, né? Acho que o cliente falou, um estúdio de primeira linha e poder estar aqui participando da tua estreia é muito importante pra mim também. A gente tá feliz de dar essa tua conquista. Galera aí dos bastidores aí, por estar tocando tudo aí pra nós e... Cara, disposto a participar mais vezes, só me convidar. Tchau de bola. E o último, né? O último recadinho, siga lá, arroba resenha após créditos. Prometo que vai ter dica boa lá de filme de série. Vou falar bem, que nem falei, vou falar mal. Vai falar bem, vai falar mal. Mas estou lá falando sobre filmes e séries. É isso aí. Gente, muito obrigado, tá? Agradeço a todos que estão aí do outro lado. Espero vocês na semana que vem, no episódio 2, hein? Pode ser ao vivo semana que vem, então fiquem ligados. Likezinho aí. Por aí, likezinho, se inscrevam, sigam o Resenha, tá bom? Siga o Outerplay, sigam o Timoneiro. Beijo amanteigado pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.